Começa hoje em todo o estado a Operação República da Polícia Rodoviária. Por conta do feriado de amanhã, o policiamento está reforçado a partir de hoje à tarde. Vitor Moretti está na Marechal Rondon e ao vivo conversa com a gente. Aquela pasmaceira de sempre ou está aumentando o mesmo movimento, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, a movimentação agora está bem tranquila aqui no trecho de Aracatuba da Rodovia Marechal Rondon, mas esse movimento deve aumentar durante a tarde. Como você disse, a Polícia Rodoviária vai começar em todo o estado a Operação República a partir das 3 horas da tarde e vai com essa operação até o último minuto de domingo, que muita gente já vai estar retornando desse feriado prolongado. Só que aqui na região de Aracatuba, a Polícia Rodoviária vai emendar a operação com a operação do Dia da Consciência Negra que será realizada aí, que vai ser comemorada no dia 20 de novembro, terça-feira. Então, aqui na região de Aracatuba, essa operação vai se prolongar um pouco mais. E olha, a movimentação está tranquila aqui na Marechal Rondon, mas existe a previsão de hoje à tarde começar esse movimento a crescer bastante. A expectativa é de que 380 mil veículos passem por aqui durante todo esse feriadão. Já na rodovia Raposo Tavares, ali no Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente, o aumento deve ser de 25%. E no trecho paulista da BR-153, ali na região de São José do Rio Preto, 132 mil veículos são esperados aí durante todos esses dias de muita folga. Tem gente que já vai emendar sexta com segunda, só vai voltar na quarta-feira que vem. Então, vai pegar a estrada e a polícia orienta os melhores horários para quem for pegar a estrada. Olha, a maior movimentação deve ser hoje das 16h até as 10h da noite, amanhã das 7h da manhã até as 10h da manhã e no domingo, que é a volta para muita gente, das 4h da tarde até as 10h da noite. Tem que ficar muito atento, viu, Casagrande? Não beber antes de dirigir, fazer uma revisão ali no carro, porque isso dá multa, né? A condição do carro dá multa, embriagueza ao volante também, dá prisão. Então, tem que ter muita atenção para a gente evitar acidentes, não ter que noticiar fatalidades aqui em nosso telejornal. Eu volto com você, Casagrande. Exatamente. Vitor, obrigado pela sua participação. Lembrando também que o farol baixo é obrigatório nas rodovias aí de todo o nosso país. Então, fique atento e vá com tranquilidade, vá com calma para realmente não enfrentar problemas. Aquele movimento aqui quase nunca existe, né? Vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros. O movimento mesmo ali na região da Grande São Paulo, quem vai pegar sentido litoral também, acaba enfrentando o congestionamento. Mas por aqui é só ter a atenção redobrada que está tudo certo. Obrigado pela participação. O Vitor Moretti falando ao vivo aí de Arasatuba.